E a candidatura do PICV nos Mosteiros, liderada por Fábio Vieira e Lúcio Fernandes para a Câmara e Assembleia Municipais, foi formalizada junto do Tribunal da Comarca dos Mosteiros este domingo, uma candidatura que, segundo o mandatário, também respeita a lei da paridade e a representatividade territorial. Foi a primeira força política a formalizar a sua candidatura junto do Tribunal da Comarca dos Mosteiros. A candidatura do PICV, liderada por Fábio Vieira e Lúcio Fernandes, que concorrem para um segundo mandato consecutivo na Câmara e Assembleia Municipal, diz que respeita todos os requisitos legais exigidos, inclusive paridade e representatividade territorial. André Ramos, mandatário, diz que a equipa à Câmara mantém-se a mesma, porém a integração de mais jovens. Mantém-se a que estava em função, mas não faziam reforma para suplentes, com jovens dinâmicos, jovens competentes, que capazes de ajudar a construir e não construir mosteiro, para continuar com o mesmo ritmo de boas obras, de dinamismo que se tem no mosteiro. Não fazer distribuição de jovens de toda a zona, de relva a talha. Nossa candidatura de cumprir todos os requisitos legais exigidos, desde paridade, tudo que é requisito de cumprir. Já do cabo de entrega do comércio de negócio ali, com todos os requisitos já feitos e já identificados, tudo cumprido. Uma campanha que o mandatário assegura será pautada pelo civismo e comprometida com o desenvolvimento do município. Nossa campanha basicamente vem a ser no civismo, para o modo de dizer que do outro lado, que tem civismo. Mas nós é no civismo, nós é porta a porta, chega perto de pessoas, conche a realidade de pessoas, que nós o conche, do conche a realidade de mosteiro, que nós o conche, que o conche também de 4 em 4 anos, nós o adversário também de 4 em 4 anos, é que o conche é mosteiro. É por isso que nós, é um candidato forte, é uma candidatura que conche a realidade de mosteiro, não crê, continuou com o dinamismo ali no mosteiro, de fazer boas obras. Durante este período, a Câmara dos Mosteiros estará sob liderança de Alexandra Pires, vereadora suplente.